Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, meu querido amigo, recenseador, recenseadora sejam bem-vindos ao simulado número 4 do manual de entrevista agradeço o seu carinho e a sua audiência de sempre se você está aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreva ajude o nosso trabalho a continuar crescendo aqui no YouTube então neste vídeo mais uma oportunidade de praticarmos os conteúdos que estão lá no manual mais uma oportunidade de entender alguns conceitos mais uma oportunidade de melhorarmos essa nossa preparação para chegarmos prontos para um ótimo treinamento e é claro uma ótima classificação final na última avaliação que deve ocorrer já na sexta-feira então serão seis questões neste vídeo a questão número 1 já está na tela você vai apertar pause, vai ler, vai responder e depois voltar para cá então vamos lá, leitura e resolução da nossa questão número 1 você vai encontrar a resolução e o conteúdo que foi utilizado para a elaboração dessa questão é nas páginas 9 e 10 então vamos lá no bloco de características dos moradores o aplicativo direciona o preenchimento de duas formas vertical e horizontal na forma horizontal cada pessoa responde a um grupo de quesitos a próxima pessoa só responderá aos mesmos quesitos após a primeira pessoa ter respondido isso ocorre nos temas registro civil, migração, fecundidade, religião ou culto então a questão é voltada especificamente ao aplicativo do DMC já que estamos trabalhando aqui com o nosso querido e temido manual de entrevista então não tem segredo, é ctrl-c, ctrl-v para a gente verificar que quesitos são esses que surgem na forma horizontal lá no bloco de características dos moradores então vamos lá isso ocorre nos temas fecundidade que é o tema 3 aqui migração que é o tema 2 nosso item 2 educação e trabalho então dos quatro itens presentes na nossa questão somente dois estão corretos registro civil religião ou culto não se encaixam aqui portanto a partir da avaliação da nossa resolução identificamos que o gabarito da nossa primeira questão se encontra na letra C 2 e 3 migração e fecundidade estão corretos então questão resolvida está na dúvida vai lá conferir as páginas 9 e 10 vamos lá respirar tem questão 2 na tela você aperta pause lê responde e depois volta pra cá vamos lá questão que você vai encontrar resolução na página 11 mais uma questão focada no aplicativo do DMC estão às vésperas do treinamento então vamos nos interar mais vamos nos habituar com esse aplicativo com as ferramentas que farão parte do nosso dia a dia do nosso trabalho em campo você é recenseador que vai servir nesse senso vamos lá questão 2 ao acessar a árvore de quesitos a recenseadora Mariana percebeu que alguns quesitos estavam simbolizados com a cor azul em relação a este item a esta cor azul isso significa o que? um quesito não obrigatório não foi respondido quesito corretamente preenchido quesito obrigatório não foi respondido quesito a confirmar ou todos os itens acima estão errados então o que é que significa o que é que pode significar essa cor azul em destaque em um item lá na árvore de quesitos vamos lá na cor verde quando esse quesito estiver verde mostra o preenchimento completo do quesito tranquilo tudo correto pode seguir na cor vermelha mostra um quesito de preenchimento obrigatório que não foi respondido então você vai ter que voltar lá e responder na cor amarela mostra uma pendência ou seja um quesito não obrigatório mas que não foi respondido então né você recenseador ao encerrar cada questionário cada coleta você vai lá na árvore de quesitos antes de fechar esse questionário e verifica se há pendência ou não se está tudo ok então não existe aqui símbolo na cor azul somente verde vermelha e amarela por isso mesmo todos os itens acima A B C e D estão errados gabarito letra E vamos lá questão 3 na tela mais uma vez voltada especificamente ao aplicativo do DMC você aperta pause lê responde depois volta pra cá vamos lá vamos lá vamos lá eu sei que tem gente teve recenseador aqui tem recenseador que está aqui neste vídeo neste momento que foi contratado na manhã de hoje domingão que é a data que eu estou gravando este vídeo vamos lá também retirada da página 11 esta questão a opção né a opção que eu não sei qual é levará o recenseador para a tela que deverá ser preenchida ao final do questionário então vamos lá você está finalizando você vai pra fechar este questionário você vai clicar em uma opção lá que opção é esta que vai levar você a finalizar este questionário fechar o questionário observações finalizar a coleta confirmar a coleta ou dados de contato então a gente vai lá no ctrl c ctrl v na página 11 e identifica que a opção dados de contato levará o recenseador para a tela que deverá ser preenchida ao final do questionário então dados de contato é esta opção que você vai clicar e vai levar você até a tela que vai ser preenchida para você finalizar o tal do questionário então o gabarito da nossa questão 3 está na tela em destaque mais uma vez letra E é uma metade inicial do nosso simulado ficou aqui vamos para a metade final questões 4, 5 e 6 a iluminação está bem aqui no meu rosto não consegui ajustar mas tudo bem não sou tão branco assim quanto aparento estou aqui duas cores nesse vídeo de hoje vamos lá questão 4 mais uma vez você aperta pause lê responde depois volta para cá vamos lá questão que você vai encontrar nas páginas 22 e 23 da resolução justamente o trecho que eu utilizei para a elaboração dessa questão são opções de parentesco presentes no DMC olha aí mais uma vez uma questão voltada essa foi a intenção questão voltada ao aplicativo presente no DMC são opções de parentesco presentes no DMC julgue V como verdadeiro ou F como falso então vamos lá agregado convivente e pensionista verdadeiro falso verdadeiro verdadeiro falso verdadeiro o que eu vou marcar aqui vamos lá agregado existe o tal do agregado existe sim é para uma pessoa residente em domicílio particular que sem ser parente convivente pensionista empregado doméstico ou parente da pessoa responsável não pagava hospedagem nem contribuía para as despesas de alimentação e moradia do domicílio agregado aqui no Ceará tem outro nome não estou criticando é só uma piadinha é o encostado é o folgado vamos chamar de agregado aqui agregado tá bom então agregado é isso então o primeiro item é verdadeiro o que é o convivente que também é verdadeiro para a pessoa residente em domicílio particular que sem ser parente dividia as despesas de alimentação ou moradia e o pensionista que existe para a pessoa residente em domicílio particular que sem ser parente pagava hospedagem então os três itens são verdadeiros então antes de finalizar quero que você comente como é que você chama o tal do agregado aí no seu estado na sua região na sua cidade tá aquele cara que não é da família tá não paga nada do domicílio e também nem ajuda na alimentação não ajuda em nada o homem só está lá como é que você chama aí no seu estado né participar brincadeira tá pra desestressar né então a partir do que a gente verificou aqui todos esses itens todas essas opções são verdadeiras gabarito letrar verdadeiro 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 são opções de parentesco que vão estar no DMC vamos lá penúltima questão você vai encontrar a resolução dela na página 38 você aperta pause vamos lá se tempo houver eu vou fazer sim o simulado 5 tanto do manual de entrevista quanto do manual do recenseador se for sair do manual do recenseador deve sair amanhã na segunda e o quinto simulado do manual de entrevista deve sair na terça depois vocês sigam aí concentrados no seu treinamento tá vamos lá são opções presentes do DMC presentes no DMC sobre o destino do lixo de um domicílio então qual o destino que aquele domicílio dá ao lixo 1. queimado na propriedade 2. enterrado na propriedade 3. enviado para reciclagem então quais itens aqui de fato estão presentes no DMC fazem parte das opções que você vai lá com o dedinho e vai preencher a partir do que o morador respondeu você e aí o que é que está lá e o que é que não está vamos lá CTRL-C CTRL-V da página 38 queimado na propriedade está quando o lixo for queimado no terreno ou propriedade onde se localiza a casa apartamento ou habitação costuma acontecer bastante na zona rural pelo menos aqui na minha cidade de vez tem um maluco que anda queimando lixo também no quintal e toma todo o bairro acontece enterrado na propriedade pode acontecer acontece quando o lixo for enterrado no terreno ou propriedade onde se localiza a casa apartamento ou habitação ok não pode ser realmente na propriedade não sei eu não conheço todo o Brasil nem todas as situações mas isso deve acontecer com certeza eu pessoalmente nunca vi mas isso deve acontecer aqui na minha região eles queimam mesmo enviado para reciclagem é tão bonitinho poderia estar lá mas não está então apenas os itens 1 e 2 estão corretos enviado para reciclagem embora seja uma opção que você vai encontrar em campo não está lá presente no DMC você vai encaixar nas outras opções de destino de lixo desse item então vamos agora para a nossa última questão última questão você aperta pause lê responde depois volta para cá então vamos lá questão que você vai encontrar a resolução dela inicia na página 73 e o checkmate na página 74 em quais situações abaixo você assinalaria sim como pessoa que sabe ler e escrever então vamos lá tem 3 situações aqui e em qual delas você marcaria sim para a pergunta sabe ler e escrever morador vamos lá primeira situação eu só sei escrever meu nome sei ler e escrever ele todinho então as pessoas só sabem ler e escrever o próprio nome todinho ler e escrever o próprio nome se ler o nome escrito ela vai identificar e aí sabe ler e escrever sim ou não vamos lá assinale não para a pessoa que não opa até me adiantei aqui assinale não para a pessoa você vai encontrar aqui que sabe apenas assinar o próprio nome mas não sabe ler nem escrever um bilhete simples que é o caso aqui dessa pessoa do item 1 ela só sabe escrever o próprio nome todinho todinho como ela diz aqui mas só é o próprio nome então você sabe ler e escrever se ela lhe disser essa situação ela não sabe ler e escrever situação 2 ela vai falar uma mãe falando do filho meu filho é surdo porém ele se comunica através de livros esse filho dela ele é considerado como alguém que sabe ler e escrever e aí sim ou não terceira situação meu filho opa vamos lá interpretar meu filho eu até que sabia ler e escrever mas faz tanto tempo e era tão complicado que hoje eu não sei mais de nada vamos lá a pessoa respondeu desse jeito aí sabe ler e escrever sim ou não a gente vai encontrar também nesse item aqui olha aí aprendeu mas esqueceu devido a ter passado por um processo de alfabetização precário que não se consolidou então de fato não aprendeu alfabetização limitada e esse processo a falta de prática aliado a isso contribui para que a pessoa não saiba mais ler e escrever então no item 3 você também não vai considerar ela como uma pessoa que sabe ler e escrever nem no 1 nem no 2 você não vai considerar e nem vai marcar um sim e na 3 vamos lá na verdade na 2 o cara o filho é surdo só sabe livros e aí o uso da língua brasileira de sinais libras não é considerado como saber ler e escrever se você sabe ler e escrever em braile que é a linguagem utilizada em alto relevo pelos cegos ou deficientes visuais ok se ele sabe ler e escrever no sistema braile ok libras não até porque libra não é leitura não é escrita é uma fala comunicação falada a língua dos surdos se assemelha a fala e não a linguagem escrita e a linguagem lida então em nenhuma das situações nem a situação 1 nem a 2 nem a 3 você vai considerar e vai marcar um sim gabarito letra E espero que você tenha entendido desculpe qualquer loucura aqui que eu tenha falado qualquer absurdo qualquer sugestão você pode dar feedback agradeço desde sempre o seu carinho não deixe de compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e cheguem afiadas no treinamento grande abraço e valeu não deixe de compartilhar não deixe de compartilhar o seu carinho não deixe de compartilhar não deixe de compartilhar Obrigado.